Algumas coisas na internet, gente, me chamam a atenção, né? Quando isso tudo começou, que o YouTube começou, tinha... Como é que chamava aquilo? Caixa postal. Então, as empresas mandavam presente pras pessoas através de caixa postal, etc e tal. Eu nunca quis, eu não aceitava esse tipo de coisa, né? Fui aceitar ano passado, ano retrasado, foi mais ou menos quando eu abri uma caixa postal. Mas antes disso, eu não abria caixa postal, eu não tinha essas coisas, entendeu? E aí, por eu não ter essas coisas, né? As pessoas achavam que eu era extremamente, assim, arrogante, que eu não aceitava nada de ninguém, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e blá, 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 blá. Que eu era muito de nariz empinado, que as pessoas queriam me ajudar e eu não aceitava a ajuda delas, né? Enfim, gente, só porque eu não queria presentinho, eu não tinha caixa postal, não tinha nada, né? Tá, aí abriu uma caixa postal, ganhei algumas coisas, já resolvi fechar também porque caixa postal vai dinheiro, né? Mas agora surgiu Pix, né? Que é uma modalidade fácil, né? Das pessoas me ajudarem e aí não precisa nem de presente, me dá o dinheiro que eu vou lá e compro uma coisa que eu esteja precisando, que eu esteja interessada, né? E aí, gente, tem esse nome Pix, mas no YouTube, superchat do YouTube, quando as pessoas mandam lá superchat, é a mesma coisa que você mandar Pix. Só que no superchat, o YouTube pega 30% pra eles e te entrega o restante, entendeu? Que o superchat do YouTube é a mesma coisa que Pix. E aí, gente, eu tenho o meu Pix, que é o imeganrobohotmail.com, por sinal, se você quiser me mandar alguma coisa, pode mandar, a chave é o meu e-mail, que é esse que eu acabei de falar pra vocês, o imeganrobohotmail.com, né? E aí, gente, tem algumas pessoas implicadas com isso, né? Comigo e com todo mundo que aceita Pix na internet como se fosse, assim, o fim do mundo. Gente, para cada história, para cada cabeça, uma sentença. Tá? No meu caso, eu sou uma pessoa sozinha, eu não tenho pra quem pedir ajuda, então os seguidores, né? Quem quer me ajudar, vai e faz um Pix pra mim. E eu aceito os Pix, entendeu? Não tô sendo orgulhosa, não tô nada, gente. As pessoas querem me dar um Pix? Me dá um Pix, que daí eu gasto dinheiro com uma coisa que eu quero, né? Que eu estou precisando, que eu quero, alguma coisa assim. Como eu já até mostrei aqui pra vocês, né? E aí, gente, eu vejo alguns canais, assim, super criticando as pessoas que aceitam Pix como se fosse, assim, o fim do mundo. Gente, para de hipocrisia, porque vocês também aceitam Super Chat. E quando vocês fazem live que vocês ganham Super Chat, vocês ficam todos felizinhos, tá? Pelo menos o Pix, o dinheiro é tudo, vai tudo pra você. Agora o Super Chat não, o Super Chat o YouTube ainda come 30%. E aí, gente, eu já vi pessoas transexuais, tá? Super criticando quem aceita Pix mesmo. Já vi pessoas héteras também criticando quem aceita Pix. E enche a boca pra falar assim que nunca pediu dinheiro pra seguidor nem nada. Gente, eu já pedi e não tô vendo nenhum problema em relação a isso. As pessoas querem me ajudar e eu aceito. Pego dinheiro, vou e compro uma coisa que eu estou precisando, tá? E aí, gente, como vocês tratam as outras pessoas que pedem Pix, chega a ser uma forma, assim, de ofensa. Vocês estão ofendendo as pessoas, né? Se as outras pessoas querem nos ajudar, se os seguidores querem nos ajudar, a gente que tá aqui com a nossa cara aqui no canal, pô, nossa cara aqui a tapa, da nossa cara aqui a tapa, o que que tem a aceitar uma ajuda? De um Pix, né? De qualquer valor. Pode dar, gente. Enfim, isso não é vergonha. Não é vergonha pra mim, não, entendeu? Porque eu sou uma pessoa sozinha, tá? Eu me viro ali nos trintas porque eu também trabalho fora, entendeu? Então é isso. E num verde, gente, pra mim não é algo que me menospreze. Não é algo que vai, assim, me deixar triste, não. Mas eu fico, assim, incomodada. Porque as outras pessoas, gente, a vida de qualquer pessoa que seja de duas pessoas pra frente, é diferente de uma pessoa sozinha. Então eu sou sozinha? Eu não tenho muito pra quem pedir ajuda, entendeu? Se eu gravo vídeo, se os seguidores querem me ajudar, o que que tem com o Pix? O que que tem, gente? Não tem nenhum problema em relação a isso, entendeu? E aí eu fico incomodada. Porque às vezes eu fico vendo algumas lives de algumas pessoas falando Ah, eu nunca pedi nenhum centavo pra vocês. E daí? Se uma hora você tiver que pedir. E é isso que você falou, que você nunca pediu nada. Agora você tá pedindo, mas você encheu a boca pra falar que você nunca pediu nada. Entendeu? E aí se você não aceita, você é orgulhosa. Porque você não tá aceitando ali o dinheiro dos seguidores. Porque é pra quem você tá entretando eles ali todo dia. O que que tem, gente? Não tem nada. Não tem nada. Seguidor, se eles querem te ajudar, vai te ajudar ali com o Pix, entendeu? E eu não vejo. Não é nada que me desmerece. Não é nada que... Nada, nada. É uma ajuda dos seguidores pra mim. Que no meu caso eu ainda vou, ainda compro uma coisa que eu preciso. Entendeu, gente? E aí eu vejo as pessoas falando Porque eu nunca vim aqui na internet pedir dinheiro pra seguidor. E daí? E o dia que você não tiver mais pra onde correr? Que você tiver que pedir ajuda pra seguidor. Pra seguidor te ajudar. E daí? E aí esse dia? Ai, porque eu nunca pedi um Pix. Pix eu não aceito. Ah, nossa, quer um troféu? Você quer um troféu pra você? Porque você não aceita Pix? É dinheiro. É um dinheiro que as pessoas ali que te assistem. Quer te ajudar de alguma forma. Isso sim, pra mim, é ignorância. Tá? E ainda vim criticar as outras que aceitam. Tá? Não tem vergonha, gente. Tá? É uma vergonha, assim, no caso. Você falar que você vai pegar o dinheiro das pessoas pra você fazer alguma coisa e não fazer. Algumas pessoas, no meu caso, até falou que ia me dar dinheiro pra comprar coisa pra cachorro. E eu falei, não. Você pode me dar o Pix, mas eu escolho o que fazer com o dinheiro. E estou sendo clara com as pessoas. Aí vai de critério das pessoas querem me ajudar ou não. Entendeu? Mas que fique claro. A partir do momento que me deu o Pix, eu que sou a dona do dinheiro que você me deu. E aí, eu que escolho ali o que fazer com o dinheiro. E eu faço o que eu bem entender. Estou sendo clara com as pessoas, né, gente? Muito mais clara do que eu chegar aqui e falar pra vocês. Gente, me dá o dinheiro pra eu ir fazer tal coisa e eu não fazer tal coisa. Entendeu? Aí seria uma pilantragem, uma cachorrada. Mas, no meu caso, não. As pessoas, ah, vou te mandar dinheiro pra você comprar não sei o que lá pra cachorro. Não. Se o cachorro estiver precisando, eu vou lá e compro. Mas, se já tiver e o cachorro não estiver precisando, a cachorra aqui tá precisando também, tá? Porque, né, gente? Né? Eu que tô aqui conversando com vocês. Também precisa ali, né? De me sustentar, comprar as coisas pra mim. De ser feliz, né, gente? Entendeu? Então, é isso. Até porque, hoje em dia, o YouTube não tá dando muita renda pra gente, gente. Tá? Então, para de criticar aí do outro lado quem tá pedindo pix. Porque isso parece ser até inveja de você. Inveja e ignorância, sim. Isso, sim, é ignorância. Só que da sua parte. Não é da minha, não. Entendeu? Que aqui, meu coraçãozinho, é cheio de amor, mas tem um pouquinho de ódio também. E de rancor também. Porque eu sou ser humano, tá? Então, para. Porque pix, não tem nenhum problema de pedir pix, não. Me dá um pix, gente. Meu pix é o iMegaRoboHotMeu.com Beijo de pix pra vocês. Beijo de pix pra vocês.